Quero desejar para toda a população do estado do Rio de Janeiro um Natal de felicidade, com comida na mesa, com famílias unidas em paz. A gente vive um momento em que a gente espera que o nosso país volte a ter mais tranquilidade, mais paz, mais preocupação com os mais pobres, para que tenha comida na mesa, vaga na escola, atendimento na saúde, um teto digno para morar, para que as pessoas possam ser felizes. Então, um Natal de alegria e um 2023 também de muita felicidade, de muita segurança, de famílias vivendo bem. Legenda Adriana Zanotto